A Epson EcoTank L3250 redefine a experiência de impressão, oferecendo desempenho excepcional e economia inigualável. Com um design elegante em preto, esta multifuncional é a escolha perfeita para quem busca qualidade, eficiência e conveniência. Principais características Tanque de tinta colorida, diga adeus aos cartuchos tradicionais. A EcoTank L3250 possui um sistema revolucionário de tanques de tinta recarregáveis, proporcionando impressões vibrantes e nítidas a um custo surpreendentemente baixo por página. Wi-Fi Direct e USB, conectividade a DCM Complicacos. Imprima sem fios a partir de dispositivos móveis usando Wi-Fi Direct ou conecte-se facilmente via USB para uma experiência de impressão direta e rápida. Multifuncional versátil, além de imprimir documentos de alta qualidade, esta impressora oferece funções de digitalização e cópia, tornando-se uma solução completa para as suas necessidades de escritório ou casa. Pivot Adaptability Total A EcoTank L3250 é bivô, proporcionando flexibilidade para ser usada em qualquer lugar, sem preocupações com a voltagem elétrica. Beneficios additionais Economia de custos O sistema de tanque de tinta permite imprimir milhares de páginas antes da próxima recarga, economizando significativamente em comparação com as impressoras convencionais. Ecologicamente correta Com menos resíduos de cartuchos, a EcoTank L3250 é uma opção mais ecológica, ajudando a reduzir o impacto ambiental. Desempenho confiável Com a renomada qualidade Epson, esta impressora oferece resultados consistentes e confiáveis, garantindo a satisfação do usuário a longo prazo. Investir na Epson EcoTank L3250 é mais do que uma escolha inteligente, é uma declaração de eficiência, qualidade e respeito ao meio ambiente. Faça parte da revolução da impressão sem cartuchos e eleve sua experiência de impressão a um novo patamar. Garanta já a sua. Link do produto nos comentários.